Fala Space Gamer, tudo bom? Aqui é o Brum e hoje vamos falar sobre o Eevee. Será que eu eu vou finalmente né começar a jogar esse game muitas pessoas ficavam comentando embaixo nos comentários durante todos esses anos de canal Brum joga o Eevee online joga o Eevee online e tal mas nunca foi meu estilo de jogo tá porém agora eles anunciaram o novo Eevee Frontier que é um game um pouco diferente que eu vou mostrar aqui ele para vocês e também vou ensinar como jogar esse jogo novo na fase Alfa beleza mas antes da gente iniciar se a sua primeira vez aqui no canal não esquece de se inscrever embaixo porque aqui o nosso foco são jogos espaciais então se você curte esse tipo de game ativa também todas as notificações para você não perder nada beleza algumas semanas atrás é eu disse alguns alguns dos vídeos aí que eu gravei não lembro exatamente qual que eu tava jogando um game novo mas que eu não podia falar muita coisa sobre ele então não podia mostrar gravar tela e gravar o game mostrar para vocês eu não podia mostrar nenhuma screenshot que tava lá no Discord do jogo eu enfim não podia mostrar nada pode até falar galera eu estou jogando esse game aqui mas não tinha nada assim que que eu não pudesse mostrar né mas agora finalmente a gente tem o que antes antes se chamava Project Awakening igual lá do do Dune Awakening né para quem não viu o vídeo do Dune eu vou deixar aqui em cima é nos cards mas enfim não tem não tem nada a ver com o Eevee é outra pegada completamente diferente né então se chamava Project Awakening esse esse é esse jogo que parecia que ia ser o novo Eevee e agora finalmente foi revelado o nome que vai ser é Eevee Frontier é um jogo que vai se passar muitos muitos anos depois dos acontecimentos do Eevee online o Eevee online para quem não sabe é alguém que tá aí há vários anos acho que mais de 20 anos e a galera continua jogando continua tendo lá milhares de replays ativos é mas esse Eevee Frontier se passa muitos é muito muito tempo depois do Eevee online porque enfim a galera a civilização colapsou devido às guerras e tudo mais mas sobraram alguns poucos sobreviventes que parecem que estavam sei lá em embernando algo do tipo esses sobreviventes sobre sobreviventes eles acordaram ali no meio das ruínas daquela antiga civilização e enfim e aí sim se dá né o início a Eevee Frontier que é você naquele naquele mundo em ruínas tendo que sobreviver eu ainda não posso mostrar o jogo em si não posso gravar a tela do jogo e mostrar para vocês mas tem algumas artes aqui tem um trailer que que eles fizeram também que a gente vai reagir a ele e mas antes disso eu vou mostrar como que você consegue jogar o Eevee Frontier tá você tem que acessar o site que eu vou deixar aí embaixo o link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado tanto faz os dois ali você acessa você vai cair nesse site vai se registrar né se cadastrar depois vai fazer o login e você vai precisar é precisar de um acesso aqui nessa aba aqui é clean access vai tá alguma tarefa aí para você fazer que eu não me lembro qual é tá é eu fiz aqui eu meio que já tinha feito a tarefa então eu só vim aqui já tava pronto já tô aqui com meu acesso garantido depois você tem que assinar o NDA o NDA é tipo um contrato falando que você não vai por por exemplo é tirar print screen publicar na internet fazer um vídeo publicar no YouTube Beleza então não pode fazer isso depois é só vir aqui no download que vai estar liberado para você baixar o game depois que que você baixar instalar e tal vai te pedir cadastro de novo tá isso é normal parece que é não compartilha o usuário do site com usuário do jogo mas é só você se cadastrar lá no launcher do game com o mesmo e-mail tá para saberem que é a mesma pessoa tem as opções aqui também de conexão para você conectar o discórdia tal é bom você fazer isso beleza porque se eu não me engano é uma das coisas que você tem que fazer para conseguir o acesso tá então feito isso você vai conseguir testar esse game e agora nós vamos dar uma olhada aqui juntos no vídeo de revelação do Eve Frontier deixa eu colocar aqui o meu fone e essas imagens aqui eu acho que não são capturadas em game tá é não não é em game não parece que tá tá mais bem mais elaborado a mineração de buraco negro né e e e e parece que ele é o seu clone despertando o Eve é baseado em clones é um game meio sombrio né é parece que vai ser um game bem bem sombrio segundo eles vai ser um jogo um pouco mais assim de de sobrevivência do que muito mais do que o Eve online é querendo ou não o Eve online é um game meio de sobrevivência também né eles liberaram também algumas Screenshots essa aqui já já é em game tá ao menos isso eu acho que eu posso falar né já que eles soltaram Screenshot eu posso ao pelo menos confirmar que é do jogo tem essa outra aqui também de uma nave as as naves do Eve nunca me nunca chamaram muito a minha atenção tá comenta embaixo que que vocês acham elas são sempre é sempre essa pegada mais low-poly né o outra coisa foi confirmado o motor que roda o Eve Frontier é o mesmo motor de jogo que roda o Eve online tá então assim o gráfico vai ser parecido o design das naves nunca foi uma parada que chamou muito a minha atenção porque é como se fossem naves gigantescas então a a menorzinha nave do Eve é se você fosse comparar né com o tamanho de um ser humano é uma nave enorme então enfim elas não tem muito assim é muito detalhe tudo mais você é dificilmente vai ver ali por exemplo a ponte da nave e tal são naves todas fechadas ao menos é a maioria delas né tem uma outras aqui também para gente olhar só que tá meio escuro né mas olha aí dá para ter uma ideia aí de de como são essas naves e aí e aí cadê cadê a a ponte da nave aqui né onde fica ali o capitão o piloto e etc e são sempre naves bem 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 fechadas é questão de gosto eu não curto muito o design das naves do Eve né comenta embaixo você gosta se você curte ou não essa daqui sim já dá para ver bem bem melhor né já dá para ter uma ideia bem melhor e a hora aqui ó olha o que que eu tô falando olha o tamanho do camarada aqui ó minúsculo olha o tamanho da nave essa daqui é uma eu não posso falar eu não posso falar tipo se é uma das iniciais ou se não é a enfim né quem tiver curioso e joga aí o a fase quatro dentro né do período de teste e aqui isso aqui parece que são janelinhas né então a ponte da nave talvez seja algo por aqui não sei e eu acho que seria mais ou menos ali mas enfim já dá para ter aí uma uma ideia né do tamanho dessas naves do Eve e outro motivo né de de não ter tanto detalhe é que o Eve sempre focou em ter muitos players muitos jogadores na verdade assim não é que tem isso sempre tá mas você tem a possibilidade de você ter muitos muitos jogadores no mesmo local em batalhas épicas tem um vídeo muito bacana do sacrosauro eu vou deixar aqui em cima nos cards que ele fala de uma dessas batalhas e tal com um monte de player lá milhares de play jogando ao mesmo tempo e o Eve Frontier aparentemente vai permitir né esse tipo de de guerra épica tá começando agora a gente ainda vai ver até ver se vai ter player para isso né são cenas para os próximos capítulos porque será que o gráfico do jogo já não tá datado então a galera não vai se interessar muito enfim a gente vai ter que esperar para ver na home do site aqui tem também algumas é um resumo né de tudo isso que eu tô falando aqui para você que quiser né se cadastrar é aqui em cima né depois que você acessar o link que eu deixei embaixo vem aqui em cima aqui também deve cair no mesmo local do que o de registro ali e vamos lá vamos ler aqui o que nós temos na home do site você desperta da êxtase como uma última relíquia da humanidade de uma era perdida a civilização decaiu na ruína de sua ambição em chames de drones selvagens vasculham seus resíduos e os sobreviventes lutam para ganhar controle sobre seus recursos na sombra do trinário eu não sei o que que é trinário se alguém saca aí saca muito div comenta embaixo para a gente que que é trinário é quem você se tornará entre na fronteira a e explore mergulhe sobreviva diante da aniquilação perpétua a fronteira é uma região despedaçada do espaço distorcida pela presença de buracos negros super massivos e destruída pela decadência de sua civilização o combate é feroz tático e depende de habilidade para sair ileso dos de encontros com inimigos você precisará dominar suas capacidades e equipar sua nave com tecnologia com a tecnologia certa para sobreviver em cada situação é o ivy tem disso também ele ele é bem hardcore na questão do pvp então se você sair por aí e descuidado algum player vai te atropelar e você não vai nem anotar a placa do caminhão né então é o tipo de jogo que você tem muito conhecimento para jogar ou então você tem que procurar uma uma comunidade e tudo mais é no nosso discord tá aí embaixo também o link na primeira descrição e no comentário se tiver começar a ter demanda eu vou criar uma salinha lá para o ivy frontier aí se eu ver que tá tendo demanda e tudo mais a gente pode criar canais de voz e de repente até uma categoria só para o ivy frontier se tiver demanda para isso tá mas qualquer maneira eu vou criar uma salinha lá para a gente começar a comentar sobre sobre esse game a cosmologia única da fronteira atraiu oportunistas especuladores e os sedentos por poder explore os recursos do ambiente para crescer em força e influência buracos de minhoque exóticos conhecidos como fendas sangram matéria bruta para existência através do espaço e atraindo pilotos para colher suas riquezas como mariposas para uma chama a força vital do que resta da civilização extrair matéria bruta é essencial para sua sobrevivência e para a operação de toda a tecnologia por meio da sua conversão em várias fontes de energia incluindo combustível aqui a tradução como estranha né eu tô utilizando a tradução automática é isso daqui é isso aqui já parece que é em game em isso aqui parece que é tudo em game né tem outro vídeo não tem outro vídeo é só aquele videozinho ali e eu tenho que mostrar o que eles disponibilizaram aqui né como eu disse eu não posso mostrar nada ali dentro do jogo ampli sua agência sua agência por meio de smart assemblies tá isso aqui é o seguinte aí aqui aquela parte que uns vão curtir outros vão torcer o nariz o Yves ele o Yves Frontier ele vai ter um jogo com aspectos de jogo descentralizado tipo Star Atlas tá ele vai utilizar uma uma blockchain é se eu não me engano chama redstone a blockchain que ele vai utilizar que é uma blockchain que também faz ponte com a etéreo enfim aqui já um papo bem nerd para quem curte esse mundo de jogos e aplicativos descentralizados né mas enfim você já deve ter ouvido falar em etéreo o Yves ele vai ter uma conexão com etéreo tá é uma conexão tá um pouco longe porque se tivesse uma conexão direta com etéreo a gente não ia ter gastar muito dinheiro para conseguir jogar porque as transações no etéreo são caras mas ele usa o intermediário ali então tem um jogo tem intermediário que vai meio que entre aspas tá entre aspas salvar o estado do jogo no etéreo então e o que tá salvo no etéreo você pode considerar que é imutável é uma coisa que não muda então que for salvo ali é do do estado do jogo você garante que é você tem uma uma diminuição em frente do de hacker então se tem se alguém raquear o jogo aí vai ver lá na no registro do estado do game que alguém fez uma alteração e tal aí pode por exemplo é é fazer um backup né voltar o mundo do jogo como era antes para que ele continue ali sem por exemplo o do hack que ocorreu é etc tá então isso aqui ajuda muito a os desenvolvedores a eles conseguirem fazer uma economia mais robusta né igual por exemplo no Elite Dangerous a gente tem muito problema de de exploit de de grana do game então a galera descobre alguma coisa e começa a gerar é muita grana muitos créditos e tal e acaba desbalanceando o game utilizando esse tipo de tecnologia aqui que enfim ninguém tem obrigação de entender como funciona mas basta saber que utilizando esse tipo de tecnologia é você tem algumas vantagens começa que eu falei é mais difícil você você hackear ali o mundo do jogo que não vai causar uma inconsistência nos dados e vai dar para ver isso né na onde ali o o game foi foi salvo que seria na ethereum em última instância além disso eles vão possibilitar que você desenvolva programas para para galera então por exemplo você pode criar é um mercadinho entende algo desse coisas desse tipo é um sistema de missões você vai poder literalmente programar e colocar colocar isso lá dentro do IV fronteer obviamente que isso não é para qualquer um é gente que entende programação e tal e aí não é uma coisa fácil de fazer mas existe essa possibilidade né como tá descrito aqui ali é claro de coisas que você pode construir sem precisar desse trabalho todo né como construir uma uma fortaleza esse tipo de coisa que já tem no IV tá bom e é isso agora vamos dar uma última olhadinha no fac tem mais algumas coisinhas para gente ver é aqui nas perguntas e respostas sobre o jogo fala aqui né que é uma iniciativa para abrir o código do IV né tornar de código aberto então é essa essa iniciativa de você poder programar as coisas e colocar dentro do jogo né tá dentro né dessa é dessa proposta aqui aqui fala mais sobre isso para quem quiser saber mais né eu não vou passar passar muito sobre enfim coisas técnicas para quem quer programar etc agora aqui que a gente tem outro detalhe interessante tá o IV fronteer tem transações com dinheiro real e ele vai ser mais aberto ainda do que o IV online então se no IV online a galera já já por exemplo compra e vende nave fora do game aqui vai ser isso aí vai ser mais liberado ainda tá inclusive vai ter uma uma moeda do game que você vai poder comercializar ela livremente que é o IV token então vão ter duas duas moedas no jogo tem o Lux que é uma moeda que vai ser usada só dentro do game e tem o IV token que você vai poder vender enfim alguém evitou que quero vender não quero jogar mais tal você pode vender e etc e vai poder fazer isso com os assets que você tem no game também sua nave é enfim tudo né parece que vai ser um mercado ainda mais aberto do que o mercado do IV online isso para mim eu curto bastante tá por isso que o IV fronteer me interessou tanto a questão é o tempo para jogar né porque aí eu já vou ficar dividindo com estar atras que já tem essa proposta e já tá mais avançado na minha opinião do que o IV fronteer o e fronteer ele pode passar na frente do estar atras por exemplo em relação a quando que o jogo vai ser lançado porque os caras já tem muita coisa pronta né eles têm um IV online pronto e basicamente estou adaptando o IV online para fazer o IV fronteer então pode ser que eles passem à frente aí e lancem antes e tal mas são estilos de jogos diferentes né isso daqui enfim a a mecânica como eu falei eu não posso ficar dando detalhes sobre como é o jogo mas pela mecânica do IV online você já entende ali que o IV online eu posso falar que é um RTS tudo mais você vê de cima controla a nave com o mouse etc aquela mecânica ali é bem diferente da mecânica que eles querem colocar lá no estar atras que tem é mais parecido com a mecânica do Star Citizen né então é isso vamos ter que ver aqui a questão do tempo para jogar os dois jogos mas obviamente eu quero jogar o IV online eu vou jogar essa fase de teste existe isso daqui eu não estou presta atenção não estou confirmando isso tá geralmente games que fazem essas moedas que depois você pode vender trocar fazer o que você quiser durante para quem jogou no período de teste eles dão um pouco dessas moedas para galera quando eles lançam o jogo e lança a moeda do game oficialmente entendeu então pode ser que se o IV fronteer seguir essa essa linha quando eles lançarem o IV o IV token pode ser que eles deem ali um um pouco de V token para quem participou dos outros testes tá então a maneira de você já é largar ali na frente dos outros jogadores ou até mesmo pegar esse V token e como você pode vender livremente você vender e tal e é colocar alguma coisa no bolso bom e esse é o IV fronteer agora comenta embaixo o que que você achou disso tudo isso te interessou ou não te interessou essa parte né dele utilizar tecnologia ali EVM de segunda camada de rede etéreo e tudo mais você acha que é interessante ou não você prefere ficar nos nos games ali digamos mais clássicos e tradicionais mesmo ou você acha interessante né o ir fazer esse movimento é é o primeiro jogo assim mais consolidado que eu vejo fazer nesse movimento sabe saindo ali do da maneira tradicional de digamos assim de fazer games construir games indo para essa nova maneira nem envolvendo ali aplicações descentralizadas jogos descentralizados etc eu achei bem interessante a iniciativa é por isso que eles separaram né do IV em vez deles transformarem o IV nisso eles fizeram outro jogo para testar essa proposta o que achei muito interessante também mas é isso eu vou jogar o novo IV vou criar um canal lá no nosso discord para gente discutir ele e se você quiser jogar junto com a gente é só entrar lá beleza e esse vídeo fica por aqui se você curtiu não esquece de clicar em gostei aí embaixo e se inscrever se ainda não se inscreveu um abraço e até a próxima valeu e aí e aí e aí